Música Região do Triângulo Mineiro recebe mais de 55 milhões de reais para a saúde pública. Anvisa proíbe alimentos e bebidas à base de aloe vera. E veja também. O ministro Aldo Rebelo anuncia novos secretários para o Ministério do Esporte. Segundo Aldo Rebelo, as escolhas foram feitas com base nos critérios político, técnico e principalmente o compromisso com o interesse público e do país. No Dia Mundial do Diabetes, balanço mostra que mais de 300 milhões de pessoas têm a doença. O Ministério da Saúde concentra esforços na ampliação da oferta gratuita de medicamentos por meio do programa Saúde Não Tem Preço. A maioria dos brasileiros não sabe exatamente quanto paga pelo consumo de energia elétrica. Não é só a taxa de iluminação pública que é paga numa conta de luz. Também são cobradas outras, como a da manutenção do sistema elétrico e impostos. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Em todo o mundo, mais de 300 milhões de pessoas têm a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 19 anos, o Brasil passa da oitava posição do ranking mundial de portadores da doença para a sexta posição. Qual é a mensagem nesse Dia Mundial do Diabetes? Adotar um estilo de vida saudável que compreende uma alimentação baseada em frutas, legumes, verduras, não comer muita proteína animal, nem gorduras saturadas e, claro, atividade regular. Com isso, a gente realmente pode prevenir a doença. No Dia Mundial do Diabetes, o Ministério da Saúde chama atenção para a importância da prevenção contra a doença, que atinge 6,3% da população brasileira. São mais de 8 milhões de pessoas. Outros 3 milhões têm a doença, mas não sabem. Micaele é diabética há 5 anos. Descobriu a doença aos 9 anos de idade. Ela faz tratamento pela rede pública. Vai ao posto de saúde buscar a medicação. São 3 doses de insulina por dia. De manhã eu aplico a insulina antes de eu lanchar, aí na hora do almoço, depois com o almoço e 10 horas antes de eu dormir. Se eu não cuidar agora, daqui pra frente eu posso ficar cega. Algumas coisas, várias doenças podem acontecer. Prevenção e educação são os focos da campanha mundial que segue até 2013. Urinar com frequência, sede excessiva, perda de peso, cansaço, visão embaçada, feridas de difícil cicatrização. São alguns sintomas da doença. O diabetes tipo 1 não pode ser prevenido, mas o tipo 2, responsável por 90% dos casos, pode ser evitado. O Ministério da Saúde concentra esforços na ampliação da oferta gratuita de medicamentos por meio do programa Saúde Não Tem Preço. De fevereiro a outubro deste ano, o número de diabéticos beneficiados passou de 843 mil para quase 3 milhões. Além disso, o governo federal vem implantando em todo o país as academias da saúde, espaços como este aqui, onde todo mundo pode praticar exercício. Eu amo fazer exercício físico, faço minhas atividades todas, desde que eu era criança, era de correr, de me exercitar, e eu faço exercício físico cinco vezes na semana. Ah, me sinto leve, feliz. Meu lado espiritual fica muito agradecido. Nessa campanha nós estamos alertando para esse dado impactante. Um paciente a cada 8 segundos morre pela doença. Então, o grande ponto hoje que nós temos para apresentar à população é se prevenir. E essa prevenção passa a partir da descoberta de que uma alimentação saudável e uma atividade física regular pode reduzir em mais de 58% a chance de evoluir para o diabético. Então, é prevenção a palavra-chave. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, fabricação e importação de alimentos e bebidas à base de aloe vera. A planta é conhecida como babosa e é usada principalmente em produtos para o cabelo, mas estava sendo encontrada em bebidas e alimentos, inclusive com função de emagrecimento. A restrição do uso do aloe vera foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, a utilização da planta é regulamentada apenas como aditivo na função de aromatizantes, de alimentos e bebidas, o que continua sendo permitido. A demanda por energia no Brasil vai crescer 2,2% ao ano até 2035. O dado faz parte do relatório anual da Agência Internacional de Energia. Mas quase sempre a população que está consumindo essa energia não sabe exatamente quanto paga por ela. Por isso, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, montou uma cartilha não só para explicar esse consumo, como também para as novas regras de cobrança de tarifas. 71% da energia elétrica que chega na casa das pessoas vem da água dos rios. Mas para a luz clarear o ambiente doméstico, um verdadeiro quebra-cabeça é montado. As empresas geradoras produzem a energia. As transmissoras a transportam do ponto de geração até as cidades, por meio do sistema interligado nacional com 100 mil quilômetros de extensão. Já as distribuidoras fazem a energia chegar nos lares dos brasileiros. Existem ainda as comercializadoras, empresas autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores que têm maior consumo, como a indústria e o comércio. Mas boa parte das pessoas desconhece este longo caminho e também não sabe o que entra na conta. Não, nunca olhei isso. Pago e vou embora. Geralmente a gente paga também a contribuição para a luz pública, aquela contribuição pública, mas detalhadamente a gente não sei o que vem na conta não. Não é só a taxa de iluminação pública que é paga numa conta de luz. Também são cobradas outras, como a da manutenção do sistema elétrico e impostos. E para deixar mais clara esta verdadeira maratona de números e cálculos para o consumidor, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, produziu esta cartilha. Numa conta com o valor de 100 reais, 31 reais correspondem à compra de energia nas geradoras. 5 reais e 70 centavos a transmissão, 26 reais e 50 centavos a distribuição, 10 reais e 90 centavos a encargos, como o custo para financiar o sistema elétrico e 25 reais e 90 centavos correspondem a impostos como o ICMS, o PIS e a COFINS. Mas a tarifa final ainda pode variar até dentro de um mesmo estado. A tarifa pode ser distinta de uma outra região, uma vez que os ativos da concessionária devem ser remunerados na tarifa. E quanto mais ativos houver, maior tende a ser a tarifa. Outro elemento que conta no cálculo das tarifas é a quantidade de consumidores que vão suportar aqueles custos da distribuidora. Então, quanto mais consumidores houver em uma dada área de concessão, menor tende a ser a tarifa. Se você quiser saber mais, é só ligar de graça para o número 167. E se quiser informações sobre a cartilha, basta acessar o site da ANEEL. No programa Café com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai enfrentar com coragem dois dos principais problemas da saúde pública. A superlotação nos prontos-socorros e a falta de leitos nos hospitais. A ação, segundo a Presidenta, vai começar por 11 hospitais de referência em nove capitais. Para esse programa dar certo, precisamos melhorar a gestão dos hospitais e o treinamento das equipes. E para isso, vamos contar com a parceria dos melhores hospitais do país. Aqueles que são chamados hospitais de excelência. Mas a gente sabe que não se resolve o problema da qualidade do atendimento somente melhorando os prontos-socorros. Então, no SOS Emergências, estará integrado a outras ações do programa Saúde Toda Hora, que prevê investimentos de R$ 18,8 bilhões até 2014. Esses recursos vão para a rede do SAMU, para as UPAs 24 horas, que são as unidades de pronto atendimento. Também serão utilizados para ampliação de leitos de UTI. Ainda durante o programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o atendimento médico domiciliar. O programa Melhor em Casa vai oferecer segurança e cuidado do hospital no lar. O paciente vai ter o carinho da família, além de diminuir o risco de infecção. Nós vamos atender em suas próprias casas os doentes crônicos, os pacientes que estão em recuperação de cirurgias e as pessoas em processo de reabilitação motora. Para implantar esse programa, nós vamos investir R$ 1 bilhão até 2014. Serão contratadas mil equipes de atenção domiciliar e mais 400 equipes de apoio. Os governos estaduais e as prefeituras serão nossos queridos parceiros, porque um programa dessa dimensão, ele precisa de uma ação integrada. Eles é que vão selecionar, contratar e coordenar o trabalho das equipes do Melhor em Casa. Quando as mil equipes estiverem habilitadas, nós vamos conseguir atender 60 mil pacientes em suas casas em todo o Brasil. Agora, tem uma coisa importante. Os médicos dos hospitais vão indicar o tratamento domiciliar, dependendo do caso de cada paciente. Mas a opção de aderir ao programa será sempre do paciente e de sua família. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito. E dos 190 milhões de brasileiros, 145 milhões dependem do SUS. E hoje, em visita aos hospitais do Triângulo Mineiro, o ministro da Saúde anunciou pela manhã em Uberaba a liberação de 20 milhões de reais para o Hospital das Clínicas, além de 2,5 milhões para o Hospital do Câncer. À tarde, em Uberlândia, o ministro anunciou repasse de mais de 33 milhões de reais para a saúde pública. O grande objetivo desse investimento é poder ter a possibilidade de contratar mais médicos, mais profissionais e equipamentos para o tratamento do câncer no interior dos estados do nosso país. E em Uberlândia serão cerca de 33 milhões de reais de investimentos também para a contratação de mais profissionais e mais equipamentos. É só uma grande parceria do Ministério da Saúde com os hospitais universitários federais que podem ser grandes centros, não só de tratamento, mas de formação de profissionais para o interior do país. No caso de Uberaba, envolve mudanças no pronto-socorro, mudanças no tratamento do câncer, nos ambulatórios de tratamento do câncer. Hoje, no caso do serviço de tratamento do câncer em Uberaba, atende cerca de 1.600 pessoas por mês. A nossa meta é chegar a 6 mil pessoas por mês. Segundo o ministro Alexandre Padilha, o SUS, o Sistema Único de Saúde, presta por ano 30 milhões de atendimentos especificamente relacionados ao tratamento do câncer. Amanhã, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita as instalações do Hospital Maternidade São José, em Tuiutaba, da Sociedade São Vicente de Paulo, uma instituição filantrópica. Parcerias como essa, segundo o ministro, exigiram um instrumento específico para transferência de recursos. O Ministério criou um chamado contrato de gestão com entes hospitais, onde nós passamos mais recursos para quem assume metas de atendimento e de qualidade no atendimento à população. Nós estamos trabalhando muito para buscar melhorar a gestão dos serviços de saúde, entre eles, o combate ao desperdício de recursos de saúde. O Ministério da Saúde criou uma regra, por exemplo, que cada município tem que ter uma conta específica para esses dois recursos da saúde, só pode movimentar essa conta eletronicamente, e com isso permitir o rastreamento dos repasses e o melhor controle desse repasse. Uma outra medida que nós tomamos foi criar um cadastro nacional dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde que atendem serviços, cruzar o registro profissional médico com o registro que nós temos no CRM, poder cruzar a carga horária, e com isso nós descredenciamos, nesses nove meses, mais de 3.500 equipes de saúde da família que o município recebia o recurso sem oferecer o atendimento. Por isso que o Ministério, por um lado, combate o desperdício e cria um chamado incentivo de qualidade para as equipes de saúde da família. O que é isso? O Ministério está disposto a dobrar o que repassa para o município, para as equipes de atenção básica, desde que ela entre num programa de monitoramento da qualidade do atendimento. Quem atende melhor a população e a população percebe esse atendimento merece ser melhor remunerado no repasse do Ministério da Saúde. O Banco do Brasil baixou os juros no financiamento de carros e no empréstimo com desconto em folha de pagamento. O anúncio vem depois de o Banco do Brasil reduzir as exigências criadas no ano passado para que os bancos realizassem empréstimo a pessoas físicas. Na última sexta-feira, o Banco Central havia decidido diminuir essas restrições e manter em 15% o valor mínimo a ser pago no cartão de crédito. Com isso, os bancos vão poder reduzir as suas taxas de juros, o que fez hoje o Banco do Brasil. O mês de novembro já registra superávit de mais de um bilhão de dólares na segunda semana do mês. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações foram de 6 bilhões e 560 milhões de dólares, com média diária de 1 bilhão e 312 milhões. Este resultado é 23,5% superior à média de 1 bilhão e 62 milhões de dólares da primeira semana. Os principais aumentos nas vendas foram de produtos como açúcar, ferro, soja, carne de frango e suína. Em 217 dias úteis, de janeiro à segunda semana de novembro deste ano, as vendas ao exterior somaram 221 bilhões de dólares contra 195 bilhões das importações. A partir de agora, os moradores das comunidades da Rocinha e do Vidigal vão poder contar com novas agências da Caixa Econômica Federal. As unidades vão integrar a rede de atendimento da Caixa, formada por casas lotéricas, correspondentes bancários e postos de atendimento eletrônico, além das próprias agências. Dentre os benefícios e serviços sociais que a Caixa vai colocar à disposição dos moradores, estão o pagamento de PIS a bônus salarial, emissão do cartão do cidadão e CPF, além do pagamento do programa Bolsa Família e Cartão Família Carioca, Seguro Desemprego, FGTS e INSS. O ministro Aldo Rebelo anunciou hoje três nomes para a equipe do Ministério do Esporte. Para a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, Aldo Rebelo escolheu Paula Pini, que é especialista em desenvolvimento urbano e coordenou ações para a América Latina, Caribe e África. A assessoria internacional do Ministério vai ser chefiada pelo diplomata Carlos Henrique Cardin, que já ocupou postos em países como Noruega, Paraguai, Estados Unidos e Chile. Para a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, o ministro do Esporte chamou Afonso Barbosa, que fez carreira na Marinha até 2007. Os três nomes anunciados pelo ministro não têm uma ligação direta com a área esportiva, mas segundo Aldo Rebelo, as escolhas foram feitas com base nos critérios político, técnico e, principalmente, o compromisso com o interesse público e do país. Se considerarmos que o esporte é política pública relevante e que depende de pessoas capacitadas e com experiências públicas para construir, eu creio que essas pessoas respondem por esse desafio. A data para a posse dos novos secretários ainda não foi definida. Começa hoje em Brasília a sexta amostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Com patrocínio da Petrobras, a amostra é dedicada a produções que abordam questões dos direitos humanos produzidas recentemente nos países sul-americanos. O repórter Paulo La Salva está ao vivo no Centro Cultural Banco do Brasil e tem os detalhes da amostra. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Alguns fatos comprovam que a amostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul realmente está se consolidando no país. Nesta sexta edição, por exemplo, a amostra passou por todas as capitais brasileiras e agora está aqui no Distrito Federal. Ela também recebeu, de forma inédita, filmes de todos os países sul-americanos, o que para o telespectador brasileiro é muito bom porque ele pode assistir produções cinematográficas do Chile, Bolívia, Venezuela, Equador e Colômbia que não são tão comuns nas salas de cinema comerciais no país. Outro fato que comprova a consolidação da amostra no circuito cinematográfico brasileiro é que o número de filmes inscritos na edição deste ano superou em 40% o número de inscrições na edição do ano passado. Ao todo, nesta sexta amostra, foram 240 filmes inscritos sob 13 temas ligados aos direitos humanos. Por exemplo, direitos da população idosa, direitos dos quilombolas, direitos das populações tradicionais, das crianças e dos adolescentes, do movimento LGBT. Já os filmes, as produções cinematográficas ligadas aos temas da promoção da democracia e do direito à memória e à verdade estão separados em sessões extras que receberam os nomes de retrospectiva histórica e filmes contemporâneos. É bom lembrar também que os filmes mais votados pelo público nas categorias longa, média e curta-metragens vão ser exibidos pela TV Brasil. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho